Música Tu tivei muitas ideias, mas senti a loucura Ativaram a bomba e morri No cubo melo Foi tudo no átomo, séculos de luz Voltamos ao pó e morri No cubo melo Andei pela estrada, procurei em vão Aquilo que não sabia, não vi Não vi Então, destruição, 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 destruição Destruição, 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 destruição Destruição, destruição, destruição Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!